Foco em Relações Familiares A série explora diversas dinâmicas familiares, destacando a importância das relações familiares na vida de Hércules e outros personagens e influência na mitologia contemporânea. Elementos da série contribuíram para a mitologia contemporânea, moldando a visão popular sobre os personagens e eventos mitológicos participação de artistas de efeitos especiais. A equipe de efeitos especiais desempenhou um papel crucial na criação de criaturas e ambientes fantásticos que deram vida ao mundo de Hércules desenvolvimento da Jornada de Hércules. A Jornada de Hércules, embora baseada em mitos clássicos, é moldada de maneira única na série, oferecendo uma perspectiva distinta sobre o herói. A Jornada de Hércules, embora baseada em com a sua própria 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 Obrigado.